Vamos falar agora da pessoa que tem a grana, a bufunfa, que manda no negócio de verdade? Chega mais! Eu não vou acabar preso, sabe? Porque eu sou rica! Eu sou rica! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o dono do produto. Ou, no original do Guia do Scrum, o Product Owner. E esse nome é importante porque, de fato, a responsabilidade desse papel é literal. O dono do produto é dono mesmo do produto. Isso significa que ele atua como um representante do negócio. Um representante de todas as partes interessadas para que ele consiga compilar essa lista de desejos, priorizar ela de acordo com indicadores ou com critérios do que vão maximizar o valor sendo gerado para o produto. E aí, com isso, ele consegue passar isso para os desenvolvedores, para o time Scrum, entregar o nosso incremento a cada sprint. Ele, no final do dia, é a voz do cliente. É ele que deveria ter essa visão completa do que o produto deveria fazer, seja um produto de software, seja um produto de hardware, seja lá o que for. Ele é a pessoa que vai, de fato, vislumbrar como isso vai gerar valor para a gente, definir toda a estratégia de negócio, definir todos os indicadores de precificação, de quanto vai custar, qual é o valor que esse negócio vai gerar, como ele vai ser feito, e aí interagir com os desenvolvedores para passar toda essa visão, para que eles, sim, decidam a melhor forma de executar essa visão do dono do produto. Ele, no final do dia, gerencia um dos artefatos do Scrum, que se chama Backlog do produto, ou Product Backlog. Ele funciona como uma lista ordenada, priorizada, de acordo com esses critérios que o dono do produto desenvolve, para poder definir aquilo que o time vai entregar primeiro. Sempre vale lembrar aqui, que no Scrum e nos métodos ágeis no geral, a gente está fazendo pequenas entregas ao longo do tempo, com essas entregas que a gente faz. A gente manda elas para serem utilizadas pelos nossos clientes, e aí, com isso, a gente consegue ir entendendo o que está sendo feito, e consegue gerar valor ao longo do tempo. Para o dono do produto conseguir fazer isso, e para que essas pequenas entregas ao longo do tempo tenham sucesso, a organização inteira precisa respeitar as decisões dele. E elas vão respeitar, primeiro, porque ele conhece essas técnicas de definição estratégica, de priorização, de detalhamento do Backlog, e ele é sênior o suficiente, e tem conhecimento o suficiente, para que as pessoas vejam que ele, de fato, consegue atuar nessa posição super importante, super relevante dentro da organização. Inclusive, jabá nunca é demais? É verdade. Às vezes é, né? Quer dizer, às vezes não. Se você quer dominar esse papel de dono de produto, você tem que conhecer o nosso treinamento PO Definitivo. Ele é o melhor treinamento de formação de donos de produto do Brasil. Eu gravei ele com a Inês, que vocês, com certeza, já conhecem aqui no canal. Uma agilista super experiente, tem muita experiência em gestão de produtos, e a gente fez ele num estúdio profissional. Tem a melhor qualidade de som e de imagem para que você consiga assistir esse treinamento onde for melhor para você e como se fosse um podcast. Você vai ver que são conversas que a gente tem que trazem exemplos do mundo real, toda essa teoria, enfim, tudo o que você precisa saber para poder ser um dono de produto eficiente, de sucesso e que consiga gerar valor. O link está aqui na descrição do vídeo. Olha ele, você não vai se arrepender. É um treinamento fantástico. A gente tem tanta confiança que ele tem sete dias de garantia inquestionável. Você vai lá, se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro na hora sem nenhuma pergunta, sem nenhuma enchição de saco. E a gente ainda está dando aqui para você 10% de desconto com o cupom VINDOYOUTUBE. Então, olha lá, você pode comparar. Não tem nada igual o P.O. definitivo. Outra coisa que não tem igual é o papel do dono do produto dentro da organização. Porque como a gente estava falando, a organização tem que respeitar as decisões do nosso P.O. Como que ela faz isso? Bom, ninguém deveria levar requisitos ou levar pedidos direto para o time Scrum. Tudo deve passar pelo dono do produto. Então, óbvio, a gente tem dentro de uma empresa no mundo real, diretores, a gente tem áreas interessadas no produto, a gente tem uma série de stakeholders, de usuários, que querem influenciar o resultado final desse produto. todos eles deveriam conversar e tentar influenciar o nosso P.O. para que ele sim decida quais são as prioridades e repasse ela para os desenvolvedores. Se a gente tem essa visão do dono do produto que não é respeitado, a gente acaba tendo muitos conflitos dentro do time. A gente acaba tendo conflito de interesse, a gente tem falta de clareza do que precisa ser feito, a efetividade do Scrum diminui. Obviamente, tem muita coisa aqui para o P.O. fazer sozinho. Ele pode ter um time junto com ele que vai apoiar ele no dia a dia. Pode ser o próprio time Scrum trabalhando no refinamento do backlog do produto, detalhando mais o que precisa ser feito, mas ele também pode ter um time de analistas de negócios, de designers, de pessoas que vão trabalhar com ele para poder trazer essa visão que ele está tendo para a realidade. Essas pessoas não são donos de produto, isso não é um comitê de donos de produto. É um time que respeita e apoia as vontades e os desejos do nosso dono de produto. E isso acontece, pessoal, porque o dono do produto é uma figura super importante e ela tem que ser empoderada para que ela possa tomar essas decisões estratégicas de negócio sem ser interrompido o tempo todo, sem ser bypassado o tempo todo. Eu já participei de um projeto que tinha cinco donos de produto para um produto só. Não foi legal. Por quê? Como eles tinham níveis de poder semelhantes, atribuições semelhantes, o time Scrum nunca sabia quem que eles deveriam obedecer ou quem que eles deveriam atender quando se trata do backlog do produto. E aí cada um pedia uma coisa, o time sempre entregava coisas incompletas ou coisas que não estavam alinhadas entre eles. Depois de seis meses, o projeto acabou sendo cancelado porque ele não estava conseguindo gerar valor. Então a gente tem que ter um dono do produto empoderado, pronto, para poder fazer com que as coisas funcionem. Inclusive, tem uma imagem muito legal que eu vou colocar na tela aqui para vocês que fala um pouco dos diferentes papéis do dono do produto. Um dono de produto júnior, ele está muito mais ligado nessa visão de analista de negócio. Ele só vai ficar coletando requisitos e vai meio que pedir para o time executar os requisitos nessa ordem. Ele começa a gerar mais valor quando ele passa a ser também um proxy, que seria a segunda etapa aqui do processo, em que ele está conversando com os stakeholders, com as partes interessadas da empresa, e aí ele consegue, de fato, fazer com que esses pedidos cheguem mais ordenados para o nosso time Scrum. Mas, de fato, aqui, são nessas três últimas etapas que o nosso dono do produto, ele brilha mais, ele gera mais valor. Por quê? Quando ele está representando o negócio, ele, de fato, está conseguindo entender qual é a estratégia da empresa e vincular, alinhar a estratégia do negócio à estratégia da empresa. Com isso, ele passa a ser um patrocinador, por isso que na abertura aqui desse módulo eu falei que ele é o dono da grana, porque ele é, porque ele decide onde o dinheiro vai ser investido para poder gerar um retorno maior ainda, para poder gerar um valor maior ainda. E aí, no final do dia, ele acaba sendo esse empreendedor. Ele passa a ser uma pessoa que tem uma empresa dentro da empresa. Ele está olhando para os resultados, para as pessoas, ele está gerenciando tudo para poder trazer o melhor valor possível para a nossa organização. E é isso. O dono do produto é um papel super relevante, super importante, que precisa ser respeitado, porque ele é o responsável por, de fato, definir no que o time Scrum vai trabalhar no seu dia a dia. Você, como Scrum Master, precisa apoiar ele trazendo técnicas, trazendo ferramentas, trazendo uma série de insumos para que ele entenda como utilizar métricas para poder tomar a decisão no dia a dia. Sabe onde que você encontra todas essas ferramentas e todas essas técnicas? Lá no nosso treinamento do Scrum Definitivo. Ele tem mais de 25 horas de conteúdo, incluindo aulas gravadas em um estúdio profissional, por mim e pela Inês, simulados que te ajudam a passar na sua certificação exercícios práticos e estudos de caso para você poder sair do treinamento conseguindo aplicar tudo isso no seu projeto, no seu time e estar pronto para executar um papel de Scrum Master no mundo real. Ele vai muito além desse treinamento gratuito aqui do YouTube e se você clicar no link agora e usar o cupom Vim do YouTube, você ganha 10% de desconto no treinamento hoje mesmo. E se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilha com seus amigos que estão usando Scrum e não esquece de se inscrever aqui no canal para ficar sempre por dentro das novidades. Principalmente porque semana que vem a gente vai falar do papel dos desenvolvedores num time Scrum. Te vejo lá, hein! Transcrição e Legendas Pedro Negri